Galera, boa tarde pra vocês! Fala boa tarde aí, rapaz! Boa tarde! Eu sou o Cauê. E eu sou o Tatu. A gente vai mostrar uma música do... Pai. Do pai pra galera. A galera já conhece, mas vamos tocar de novo. Filma a cabeça do pai aí. Eu te escrevi mais de 20 canções Fiz seu mundo ser todo azul Fiz estrelas brilharem a luz do sol Eu te dei quase tudo ou tudo de mim Só pra te ver sorrir sempre assim Passava horas vendo você dormir E mais o tempo foi passando e foi transformando Todo amor em um dia cinzento Difícil da gente encarar E juramentos foram virando poeira no vento E eu tentando achar algum jeito De voltar a ser tudo igual Eu te amei demais Fiz demais Eu te dei o céu E o que me sobrou Eu te amei demais Eu te amei demais Eu fiz demais Eu fiz demais Eu te dei o céu E o que me sobrou Isso aí moçada Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau